Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem também, né gente? Vamos para a nossa receitinha de hoje. Gente, hoje eu vou estar fazendo o suco, que é uma combinação perfeita. Vou estar colocando uvas, goiaba e uma maçã, tá bom? Vou usar 500 ml de água bem gelado e uma colherinha só de açúcar, também é opcional, tá? Porque já tem o doce das frutas, então vamos colocar pouquinho, tá bom, gente? Já está tudo higienizado. Como eu falo para vocês, eu costumo colocar a casca da maçã, não tiro, tá? Ó, as uvas também, ó, está higienizado, eu não vou nem, só vou fazer assim, ó, ó. Ao meio, tá? A goiaba também, deixa eu tirar aqui, a goiaba está congelada, está bem congelada, não, está bem gelada, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Bem gelada mesmo, viu? Ó, os ingredientes, gente, vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá legal? Vamos estar tirando assim os pretinhos dela, ó. Ó, está aqui, eu já piquei a goiaba com a maçã, agora a gente vai estar colocando as uvas, tá? Como eu mostrei para vocês, ó. Tudo limpinho já, viu? Deixei assim no carro. Ó, não vou tapando todas, não? Tudo, não? Então, minha irmã está aqui, ó, puxando as uvas aqui e chupando, gente, ó. Eu acho que aqui é o suficiente, ó. Não vamos colocar todas, não. Isso, ó, sobrou até um pouquinho a mais, ó. Vou deixar aqui para ela, deixa eu tirar mais algumas, mais umas três. Ela está pedindo para deixar um pouquinho para ela, então eu vou deixar. Então, aqui a gente vai estar colocando a água, bem gelada também, e uma colher de açúcar, que ela está pedindo, por mim eu não colocaria, ó. Bem rasinha, ó, gente. Tem que ficar muito doce. Agora a gente vai estar aqui, ó, para bater. Pronto, bati, preferi passar aqui na peneirinha, ó, tá? E agora a gente vai estar provando essa delícia. Está bem gelado, viu, gente? E é isso mesmo que vocês têm que fazer, colocar, deixar bem geladinho, tá bom? Então, servindo, meus amores. Combinação muito perfeita mesmo, viu? Delícia. Muito gostoso, viu? E é isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos, tá bom? Vou ficar aqui, ó, me deliciando com esse suquinho. Daqui a pouco eu vou aluçar, ó. Muito bom. Mais um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.